Chegou, minha bicicleta, é, eu fiz um pedido que, de uma bicicleta dobrável, que eu vou usar pra fazer a minha viagem né, daqui por diante, então, vamos abrir ela e eu vou mostrando. Tá no site, que ele tem de 11 a 12 quilos, só que, pelo jeito, tem muito mais do que isso aqui. Assento. Vem um cadeado, uma corrente, pra prender ela. Nem sabia que vinha isso. Pronto, consegui tirar o que eu queria. Chega de papo furado, mãos à obra. Pronto. . 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 É para-lama, né? É bom pra não se sujar, né? Mas eu não vou pegar chuva. Eles mandaram uma campainha. E pedais. Tem um adesivinho também. Se quiser colar na bicicleta, ou qualquer outro lugar. Costuma ter lados isso aqui, né? Ó, tá escrito R, então é right do outro lado. L, left. Não dá pra usar. Vou ter que usar a minha. Ainda bem que eu tenho um kit de ferramenta. Não é muito bom, né? Mas é o que tem, né? Prender o outro lado. Então, tá montado. Só falta pôr o sino. Aqui tem... Deixa eu ver se é... Pra ficar com isso aqui. Isso aqui é aqui mesmo? Dá pra tirar. Isso aqui é só para proteger. Pra... Na hora de bater aqui, ele não riscar, né? Então... Vamos pôr o sino. Pronto. Tá montado. É... Falta fazer uns ajustes, né? Porque... Isso aqui vai na mão. Isso aqui tem que ficar reto aqui, né? Então, solta aqui. Joga um pouquinho mais pra frente. É... Tem marcha. Certo? E... Deixa eu ver se ele é leve. É. Agora... Tá melhorzinho pra segurar. Que quando tava na caixa... Então tava difícil, né? Pra ficar carregando. Então... Eu vou desmontar ele. E montar ele de novo. Só pra mostrar pra vocês. Abaixa o banco. Pedal. Só tô aqui. Deixa o guidão. Vamos fazer assim. Vamos ver se dá certo. Não. Só tô aqui. Só tô aqui. Tá. E aí. Certo? Certo? Então... Daqui é a bicicleta dobrável. Aí... Eu tenho que arranjar um jeito pra ele ficar... Preso aqui. Pra amarrar ele. Geralmente... Tá aqui com uma marca chinesa. Então ele não... Não tem tanto detalhe, né? Mas... Amarrou aqui. Aí... Só levar... Ele. Assim. Dá pra... Até aqui. Ai... Tato? Tá? Tata? 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 É só viajar agora Esse banco aqui Ele sobe Até aqui assim Então dá uma pessoa bem alta Andar de bicicleta Ele só tem a marcha dianteira A marcha traseira A dianteira não tem Aqui tem proteções de Para não sujar a calça A calça na corrente O corpo é todo de alumínio Pronto, terminei de ajustar aqui a bicicleta E arrumei aqui Esqueci de falar que Aqui desse lado A bicicleta ele é freio a disco Certo? Na frente e atrás Então Ele é bem mais forte né? O freio E vamos pesar ela então Primeiro vamos pesar É uma tática para Descobrir quanto tem As coisas né? Quando é muito grande Você não dá para colocar a bicicleta Direto né? Então Você se pesa primeiro 58.8 E Você pesa com a bicicleta Segura a bicicleta 71.2 Quanto que vai dar mesmo? 12.4 quilos Essa bicicleta custou 950 quai Com a entrega inclusa Eu pedi Há dois dias atrás Dois Dois dias atrás Já chegou Chegou rapidinho Então Só falta agora Viajar É Falta Desculpa Falta colocar Comprar a bolsa E Vou comprar Sabe esses tapetes Para fazer Yoga Para fazer exercício Você coloca no chão assim Eu estou pensando em comprar um tapete Dobra ele E Coloca a bicicleta dentro da bolsa Aí coloca o tapete Aí Você pode pegar um avião assim Que fica sem problema né? Que vai dar as pancadas nele E não vai riscar Pelo menos Espero Então é isso Qual que é a marca dessa bicicleta? Replicate 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 Sutra Sports É uma marca chinesa Não sei qual que é a marca Deve ser Replicate Não tem marca É Xing Ling Mas Olhando assim Tá bom Olhando os detalhes Assim Deixa eu ver Parece que ele Tá bem montado né? Tem as marca Taiwanesa Tem as marca Taiwanesa Que eles tem As partes de detalhe Por exemplo As juntas Principalmente as juntas né? Aqui Onde que tem os engates Que abre e fecha assim Ele é mais forte Então Ele é mais reforçado Essas partes Assim né? Você dá uma bicicleta E Essa parte aqui Ele Ó Que nem Você pode ver Dá pra ver aqui Ele Batendo aqui Ele estraga né? Essa parte E aqui fica solto Tá vendo? Esses detalhe Ó Que nem Ele pode Tipo Ficar assim Na hora de bater Machuca alguém né? Ou se não Na hora que tá Desse jeito Ele bate aqui Arranha aqui Ou quebra aqui né? Não tem Ó Pode ver que ele fica solto Aqui ó Ele não vai Não dá pra colocar aqui Não dá pra deixar aqui Então Eu vou ter que Dar algum jeito De ficar ele preso Desse jeito né? E Torcer pra não bater Aqui essa parte Estragar É uns detalhe Pequeno né? Que Faz Outras Da marca De custo maior Mais alto E esse daqui De custo baixo Ter Menor qualidade E também Não sei né Qualidade do Do alumínio Se Ele Tem a mesma Qualidade Dos Das marcas Raras Mas Vamos ver É só Viajando Que eu vou descobrir Tá certo? Então Nos vemos na próxima Tchau tchau